Estou com Sandro Regis, 25-555, e Josias Gomes, 13-12, os candidatos que representam Poções. Bom dia, tarde já, boa tarde. Bom dia, tarde, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui neste momento. Quero aqui, neste momento, dizer da minha alegria, da minha felicidade, da minha emoção. No momento agora, quase meio dia, ou meio dia, meio dia e meio, um sol escaldante. E nós estamos aqui de pé, desde as 9h30, 10h da manhã, algumas até antes, para estar escutando as propostas, a ideia da família 14. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que estão aqui, nessa tarde, em Sol Arada, para escutar e confiante na proposta da família 14. Muito obrigado. Quero saudar os vereadores aqui presentes. Leandro, no momento certo, e não é agora ainda, ele teve o direito pelo povo dos seus 4 anos de gestão. Ele precisa do apoio dos deputados para trazer o benefício, para trazer o benefício aos bairros mais carentes e à nossa cidade. E para isso, ele precisa do respaldo. Para isso, para isso, ele precisa sair daqui fortalecido com os seus deputados. Porque um prefeito que não tenha um fortalecimento em seu município, vai ser forte aonde? Em lugar nenhum. Então nós precisamos nos fortalecer aqui. Nós precisamos nos unir aqui. Para que o benefício venha a poções e, no momento certo, Leandro seja julgado. Se ele fizer uma boa administração, nós vamos estar batendo o pau e lutando e caminhando, rua por rua. Mas quem vai ter o direito de fazer isso são cada um de vocês, poções. Que tem o direito de julgar, que tem o direito de votar e de escolher os seus governantes. Mas agora ainda não é momento de cobrar de Leandro. Ainda é o momento de ajudar com aquele primeiro voto que foi dado na eleição da família 14. Nós precisamos do voto, agora do deputado, para que seu projeto tenha continuidade. Nós precisamos fortalecer a nossa família 14, que é o deputado Josias Gomes, 13 e 12, e o deputado estadual Sandro Regis. Nós precisamos agora, neste momento, andar. Falta apenas 36 dias. Vamos visitar, vamos na casa do nosso amigo, do nosso vizinho, daquela pessoa que precisa de um esclarecimento. Porque vai aparecer muitos agora, dizendo que é bonzinho. Não adianta dizer, nós precisamos ter serviço prestado. Leandro já tem, mas muito mais ele tem que fazer. Eu tenho certeza que seus sonhos são muito maiores do que ele fez. Ele tem muito mais fazer por a nossa terra. Eu pude fazer um pouco, meu pai pôde fazer, e eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais. Mas precisa do fortalecimento. Precisa da união. Precisa de nós. Da engrenagem, da administração, da família 14, para levar a mensagem nos quatro pontos da nossa cidade. Da zona urbana e da zona rural. Nós vemos aqui as lideranças da zona rural, que está aqui, visitando, caminhando, juntamente com a família 14. Leva essa mensagem até lá. Porque eu tenho certeza que Leandro vai se empenhar ainda mais por cada um de vocês. Vou aqui, encerrar minhas palavras por este sol, neste momento. Quero aqui me dizer a cada um de vocês, que ama a família 14 e que confia em nós. Vamos à luta. Vamos à batalha. Vamos, agora no dia 7 de outubro, trazer a maior votação para o deputado federal e o deputado estadual do prefeito e da família 14. Com isso, nós teremos força, Leandro, para ir a Salvador, para ir a Brasília, para estar buscando aí o benefício para chegar lá na ponta, trazer o benefício para o nosso povo. E principalmente, Leandro, eu sempre tenho cobrado isso de você. Trabalhar e lutar em um respeito muito maior. Principalmente para as pessoas mais carentes. Por que, deputado? Porque é o povo que precisa de uma atenção e de um carinho especial. Porque se o Luciano doer o pé, eu posso ir à vitória da conquista. Mas as pessoas que não têm condição, não têm condição. Então é essas pessoas que precisam daquele carinho, que precisam da atenção, que precisam dos serviços públicos de qualidade. Porque este povo é que chega até a porta, é esse povo que precisa da atenção. Então quero aqui, imensamente, agradecer a todos vocês. Quero aqui pedir mais uma vez, deputado, adote essa cidade como uma filhada sua, porque eu tenho certeza que quem tem que ganhar aqui não é Luciano Leandro, os deputados, mas sim a todo o povo de poções, a toda a nossa população. Porque o benefício vai chegar, o calçamento vai chegar, a saúde vai melhorar, o saneamento vai chegar, a mobilidade humana vai chegar, o semáforo que o tanto povo sonha. Então é isso, deputado. Você vai ter aqui uma família verdadeira, uma família que vai sempre cobrar. Mas não é para Luciano, não é para Leandro, não é para os vereadores, mas sim pelo povo de poções que nós devemos, a cada um de vocês, respeito, atenção e obrigação. Porque Leandro, como gestor, era dito sempre para o meu pai, é empregado do povo. Ele precisa atender e respeitar cada um. Mas para isso ele precisa ter a munição, ele precisa ter a condição de atender e trabalhar muito mais por essa terra. Muito obrigado família 14, muito obrigado a cada um que esteja aqui, da zona rural, da zona urbana, ao deputado. Quero dizer a todos vocês, vamos à luta, vamos ao trabalho e vamos à vitória. Muito obrigado. Valeu Luciano, nosso líder político. Agradecendo a presença de todos vocês, hoje está um sol para cada um. Estadual é Sandro Regis, 25,555. E Federal é Josias Gomes, 13,12. Os candidatos que representam poções.